E a bola está em jogo, chute curto, começa o jogo com o Picov indo no máximo. Pega a galinha, pega a galinha e quem pegou foi o Crocodilo. E... O snap bem realizado é mais uma corrida pelo meio, agora que pancada filho, receba, receba. E aí o chute vai ser longo, vai ser lá na linha de 35 Jardas, o chute é realizado. Dois drives para o HP e o segundo do Red Fit. Paraná Clube Guardian Saints avança, ah, mas que pancada, papai do céu. Xablau! Bola posicionada na linha de 30 Jardas aproximadamente. Tem mais uma corrida acontecendo pelo lado direito, excelente corrida do Crocodiles que consegue o Force Down. Jardas, Crocodiles no ataque ainda. Mais uma jogada de passe, mais uma jogada buscando o lado esquerdo, dessa vez já tem o Force Down e muito mais. Force and go, bola, saiu no ataque. Excelente posição de campo, o snap acontece, a corrida é pelo meio, guardou! Touchdown! Coritiba abusadas em tempo chuvoso, agora nós temos o Extra Point convertido e muito bem convertido pela equipe do Crocodiles. Alexandre Frota lá, os caras chamavam de simbola, deixa quieto. Primeira descida para o Crocodiles, é um passe pelo meio e é um passe completo e ele vai embora. Quarenta, trinta, vinte, que saudade de narrar um touchdown assim, guardou! O Balca, camisa quatro, que guarda lá no meio da trave, mas sem dificuldade não, porque a bola foi lá fora do estádio, agora vai lá buscar também. Não, eu não tenho nenhum assim como ela, como ninguém, né bicho? E temos Fambon na jogada! Pega na viva! Umba, 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 ê! É mais uma jogada de passe, buscando o lado esquerdo e guardou! Mais uma vez, se chutar lá fora vai buscar, hein? O chute executado no meio da trave, converte a tentativa. Primeira descida para 10 jardas, coletiva o Crocodiles tem fambon, tem fambon, Umba, 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 ê! Momento, pega a galinha, recupera. Ataque do Crocodiles é segunda para 13, tem jogada de corrida e tem campo aberto. Ele vai embora, ele já conseguiu o first down e ele segue avançando, meu amigo, aos trancos e barrancos. O snap é ruim, muito baixo, tem pressão e aqui vai comer. Não esquece, não tem o que fazer. Ele vence até com certa tranquilidade até aqui. Bola com o Sainá pelo lado esquerdo e enfrentando o congestionamento da Vitor Ferreira do Amaral e ele não quer nem saber, Waldo! Ele não quer nem saber, meu caro! Os apresentadores! Mais um fambon snap, mais uma confusão! E agora caiu o estranho ali o jogador do Crocodiles, hein? Não sei se ele ficou com o pé meio preso embaixo da confusão. Você beu ali, bicho! Maravilhoso! Antes do jogo, continue isso. Primeira descida para 10. Paraná Clube e Guardian Saints com o quarterback sob pressão. Under pressure, diria o nosso querido. Terceira descida para quilômetros para o Paraná Clube e Guardian Saints. E olha lá, pressão em cima do quarterback. E ele vai tomar o safety, meu amigo. Tem fumble, tem de tudo. E aí é pontuação para a equipe do Crocodiles. Safety! Muito decisivo do drive do Crocodiles. E a jogada de passe, o passe é completo e... E... Force Down muito provável por aqui. O snap ruim, mas escapa bem da pressão. E aí ele conquista o Force Down e faz o slide. É isso que faz. Primeira descida. Bola na linha de 50 jardins. O passe acontece. Interceptado! E agora tem retorno e tudo pelo lado esquerdo do gramado. É jogado para a lama. Mas é jogado. Paraná Clube e Guardian Saints com a posse de bola. O snap é um pouquinho baixo, mas o quarterback pegou tranquilo. E agora ele vai ter que se virar, porque ele está sob pressão mais uma vez. Ele até escapa de um primeiro contato, mas aí está cercado. Tinha quatro jogadores. Snap bom. Vai ter uma corrida ali pelo meio? Não, não vai a lugar nenhum. Pede jardas, inclusive. Pede uma jardinha. Aí que uma quarta e longa. O jogo está redovido. Ei, olha a gracinha, papai. Surpresa, surprise. Force Down e mais. E muito mais. Que jogada espetacular, meu amigo Valdô. Temos um engraçadinho. Rufam os tambores por aqui. E aí ele... Se tivesse uma trave de gol, de futebol ali, era gol. E assim, a gente tem muito... Terceira descida para mais de 20 jardas. Terceira é muito longa para o Paranaclube Guardian Saints. O snap complicado, mas a defesa fez sua parte. Recuperando a bola e guardou! Eu ia elogiar a linha de ataque e não deu tempo. O terceiro de dois pontos da equipe do Crocodiles, ousadura aqui no Tarumã, mas não vai a lugar nenhum não, viu? Não tem conversa, não tem nada. Lipak está lá. Final de partida, Dom. Fim! De papo no Tarumã. Placar de 36 a 0. O Crocodiles avança no... Desgraça no... Desgraça no... Obrigado.